Este programa é livre para todos os públicos. Coração cansado de tanto errar, mas agora sei, pude compreender que se me prender ao teu amor, outro não preciso mendigar, que só ele basta, me basta. E se me prender ao teu amor, outro não preciso mendigar, que só ele basta, me basta, é dependência, não posso negar, com você que quero estar. E se me prender ao teu amor, outro não preciso mendigar, que só ele basta, me basta. E se me prender ao teu amor, outro não preciso mendigar, que só ele basta, me basta. É dependência, não posso negar, com você que quero estar. É dependência, não posso negar, com você que quero estar. E estamos aqui mais uma vez, mais um programa Canção Nova Sertaneja, começamos muito bem mais uma vez com uma música belíssima. Daqui a pouco apresento este homem de Deus que tem um carinho especial. Daqui a pouco a gente conversa, Reginaldo, mas ele já é bem-vindo. Hoje nosso tema, gente, é muito especial, vamos falar de pai, vamos falar da experiência que nós, filhos, fazemos com os nossos pais. Vai ser diferente, geralmente no programa do dia dos pais, a gente é acostumado em cheio de pais, né? Hoje os pais vão estar aí. Você vai ser homenageado, com todo o carinho que nós vamos, filhos, transbordar com as nossas experiências que trazemos. Então, prepara o coração, porque eu tenho certeza que hoje nós vamos mexer muito aí. Afinal de contas, você que é pai, também é filho, né? E também traz as suas recordações do seu pai. Aquilo que teu pai fez na sua vida, as recordações boas, às vezes até as não tão boas. Mas, acima de tudo, né? Nós vamos falar disso depois também. Nós temos um pai do céu que nos ama. Que, mesmo que nós não sejamos amados em alguma realidade por nosso pai aqui terrestre, nosso pai do céu sempre nos ama, independente de qualquer circunstância, situação. Eu quero trazer o tema, né? Falei do que nós vamos falar de pai, mas não trouxe o tema do nosso programa. Histórias em mim. Como eu disse, vamos cavucar esse interior aí. Quero chamar agora um VT para nos introduzir um pouco mais sobre a importância do programa de hoje, do tema que nós vamos tratar aqui. Confira aí. Ser pai é você ser muito presença. De duas maneiras. Deixando que eles se aproximem da sua presença e você indo na direção deles. Eu tenho, não é só o André, eu tenho o Daniel, a Suzana. E ser pai é prestar um serviço à sua casa o tempo todo. A gente está tomando café aqui, faltou alguma coisa na mesa? Quem que vai levantar para pegar? O pai. A gente vai, levanta e pega. A gente tem que estar disponível o tempo todo, tem que estar próximo. E para isso, a gente tem que radicalizar também. Então, por exemplo, eu na minha vida tive que escolher, eu tive que mudar a minha forma de trabalho. Eu tive que escolher uma maneira em que eu pudesse estar mais presente na vida dos meus filhos. Então, eu tive que dizer não para excelentes oportunidades, para poder ter essa proximidade, para poder estar em um jogo de futebol, para poder estar construindo alguma coisa com a minha filha, para poder estar ali, naquele momento presente, com alegria e muito amor. Coração! Maravilha! Então, vamos lá, né? Agora, com os nossos convidados, que eu vou chamar aqui. Fagner Mendonça, missionário da Comunidade Canção Nova. Chega cá, meu irmão. Já é de casa, mas como é bom te receber, querida. Boa demais! Bem-vindo, viu? Pode ficar à vontade aí. E pela primeira vez, Fagner, no Canção Nova Sertaneja. Isso é inédito. Seu irmão de casa, né? Exatamente. Faz o seguinte, chama ele. Chama, então, aqui, Luiz Eduardo Dudu. Dudu! Fala, Luiz Eduardo Dudu na área. Obrigado. Bem-vindo, brother. Deus abençoe, viu, querido? Pode ficar à vontade aí. E agora, Fagner, vamos cumprimentar esse caboclo, gente boa. Isso aí é diferenciado, hein? E caiu, já... Até derrubou tudo. Já caiu, aqui não tem problema. O programa é vivo, é assim, viu, minha gente? Em ritmo de ao vivo, né? Queridão, bem-vindo. Muito obrigado. Que alegria. Eu fico muito feliz de estar reencontrando vocês também, te conhecendo. Olha só, que bacana, estou muito feliz. Deus seja louvado por essa nossa amizade e por estar aqui com vocês novamente. Obrigado, obrigado de coração meu. Gente, esse aqui é o Reginaldo Moraes. Reginaldo Moraes esteve conosco no Acampamento Sertanejo deste ano de 2021. E cantou com a gente ali, esteve muito próximo. Antes disso, nosso contato era por WhatsApp, né, Reginaldo? Só por WhatsApp. Pandemia nos uniu, né? Ah, teve muita coisa ruim na pandemia. Teve, mas como diz Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E muita coisa boa, extraordinária. Aconteceu uma dessa. É nós, Canção Nova, ter conhecido esse cara aqui, Reginaldo. Fala um pouquinho de onde você vem para o nosso povo que está em casa, para te conhecer. Bem, eu vim do Espírito Santo, cidade de Aracruz. Espírito Santo, quero deixar um abraço para todos os aracruzenses. Eu vim de lá com essa missão de carregar o sertanejo católico, né, juntamente com meus irmãos também, da música Sertaneja Católica. E desde pequeno sendo influenciado pelo meu pai. Pelo teu pai? Pelo meu pai. Se não fosse por ele, eu acho... Porque toda vez que ele ia trabalhar de madrugada, ele sempre pegava e colocava aquelas músicas de Gilberto Gilmar, Chitão de Chororó, né? Bacana. E aquilo ficava ressoando, e eu acordava juntamente... Criou raiz. Com ele ali, e ia escutar lá na beira do rádio as músicas. E aí ele foi me incentivando a fazer isso, e graças a Deus, foi assim, deslanchei, né, comecei a tocar primeiramente. Eu só fui cantar por acidente. Sim. Foi numa novena de Natal que, ó... Você tinha que idade? Ah, eu já estava com 11 anos. Cantar por acidente. Por acidente. Como é que é isso? É, porque, na verdade, é o seguinte. Lá na nossa comunidade, não tinha nenhum cantor. Sim. Zero cantor. Ó, a gente precisa de alguém para cantar na novena. Já que você toca, por que você não canta? Aí eu falei, então tá bom. Aí fui, cantei na novena, e de lá não parei mais. Até hoje. Até hoje. E graças a Deus, você não parou, né, meu filho? Graças a Deus, de forma nenhuma. Então, 11 anos de idade, você cantou pela primeira vez. Pela primeira vez. Tocasse, já tocava desde quando? Desde os sete. Porque você tem uma experiência musical bacana que eu vi aqui no seu histórico, né? Você estudou, você aperfeiçoou, você buscou. Sim, eu fiz conservatório de música, né, pela CNBB também, né? Onde que foi gente do Brasil todo. Foram cinco anos de estudo, né, juntamente ali nessa parte musical. Mas a igreja, ela trouxe uma bagagem que nada, eu acho, que substitui. De forma nenhuma. Com certeza. Essa experiência, tudo. E, assim, eu agradeço muito a igreja por ela ter me ensinado. Sim. Porque ela me ensinou desde ser também como pessoa, como ser humano e também como músico. A gente ali dentro da liturgia, a gente tem um papel muito fundamental. Com certeza. Isso ajuda também muito no nosso dia a dia. Vai nos moldando, né? E, Reginaldo, hoje eu conversava com o produtor, o Rinaldo Rosa, e ele falava sobre a sua experiência quanto músico católico, né? E, muitas vezes, o erro que muitos de nós que estamos na música católica corremos é o quê? É comparar. Ah, lá fora está pagando mais. Lá fora está pagando. Ele falou exatamente isso, ó. Quando o músico começa a comparar o financeiro que ganha lá fora com aqui dentro, ele já começa a se perder. Por quê? Porque a conta de Deus não é dois mais dois, é quatro. A conta de Deus dois mais dois é muito mais do que quatro. Só que a gente precisa confiar na providência divina, porque não é no nosso tempo do nosso jeito, é do jeito de Deus. Eu admiro o seu trabalho, né? Todo esse tempo investindo na evangelização, né, Reginaldo? Graças a Deus. Às vezes, as pessoas perguntam assim, ah, mas você tem alguma história que você teve fora da igreja? Eu falo, gente, eu não tenho, não. Porque, assim, eu tenho muitas histórias de, assim, claro, na nossa caminhada a gente acaba se desmotivando por alguma coisa, né, por alguma coisa que a gente vê, mas Deus em todo momento ele está ali, olha, não sai não, fica aqui, volta para cá. Então, assim, a minha história também dentro da igreja, da vivência dentro da igreja, me fez crer também que Jesus está aí em todos os momentos conosco. É verdade. Naquela hora que a gente acha que não tem nada, tem ele ali, nos dando suporte. Foi a mesma coisa que, até partilhar, a música sertaneja católica, ela surgiu num dia muito especial na minha vida, né? Os irmãos que tem da música sertaneja católica. Sim. Num dia que eu falei assim, gente, eu acho que eu não vou mexer com esse negócio de música sertaneja católica, não, eu vou deixar para lá, mas na hora que eu falei isso, apareceu um grupo de WhatsApp no meu celular, Álvaro, Daniel, e foi juntando aquele monte de gente, eu falei assim, meu Deus do céu. Deus sabe, né, de nada. Não é Deus fazendo a providência. Deus sabe, ele na frente. Mas vamos lá, faz um fundinho musical que eu quero trazer aqui para a gente já começar a entrar no nosso tema, essa frase bacana do Papa Francisco. A igreja, portanto, está empenhada em apoiar, com todas as suas forças, a presença generosa dos pais nas famílias, porque eles são, para as novas gerações, de custodiados e mediadores insubstituíveis da fé, na bondade, na justiça e na proteção de Deus, como São José. Olha que bacana, né? São custodiados e mediadores insubstituíveis. A importância da figura paterna, assim como São José. Não é, Fagner? Bem-vindo. Muito obrigado, Elis. Valeu. É isso aí. Figura indispensável. Para quem está acompanhando de casa, falando sobre pai, sobre família, mas principalmente sobre vida. E aqui, nós, Canção Nova, né? O Padre Jonas nos ensina isso. Nosso carisma comporta essa graça, onde quando nós compartilhamos aquilo que nós vivemos, transmitimos vida, a graça acontece. Aqueles que acompanham e que ouvem também fazem aí uma experiência, né? Embora, pô, talvez nem conheça, nem conheça direito ali a história. Seja a primeira vez que você esteja nos vendo, mas porque nós transmitimos verdade, porque nós transmitimos vida, Deus faz, né? Então, falar de pai é forte, né? Realmente. Porque é muita vida, é muita experiência. Ouvi o Reginaldo falando da influência aí do pai dele, com a musicalidade sertaneja. Eu também, vivido dessa mesma experiência, né? Ele foi falando e fui lembrando também do meu pai, que eu ouvi... Um abraço pro meu pai, já aproveitando nisso, né? Deus abençoe, pai. Te amo muito, meu pai. Wagner. Wagner e Fagner. Pois é. Era pra ser uma dupla isso aí? É, então. Era pra ser a dupla e foi a dupla. Olha! E é uma dupla ainda, né? Ô, Glória! O meu pai já tinha esse sonho, né? De ter um filho, de botar o nome do filho dele de Fagner e formar uma dupla, né? Wagner e Fagner. E assim aconteceu e hoje poder olhar, né? Pro meu pai, pra nossa história e ver o quanto... Quantas marcas ele deixou em mim, né? Marcas que formam e continuem a moldar o homem que eu sou, né? Olhando praquilo que ele é, né? Bacana, Fagner. Luiz Eduardo. Dudu? Posso te chamar assim, Dudu? Vugo Dudu, é isso aí. Vugo Dudu? Dudu. Olá! Bem-vindo. Obrigado, Elias. É uma honra mesmo, né? Uma honra estar aqui no Canção Sertanejo. Eu posso dizer que... Obrigado. Meu pai gosta de assistir esse programa aqui, viu? Pai, manda aí um abração pra ele já. Ó, cadê aqui, ó? Meu pai, Francisco Gomes Neto. Um beijo no senhor, um abraço. Amo muito o senhor, viu? De onde você vem com esse sotaque? Sou de Fortaleza, lá do Nordeste. Painho tá lá, então. Pai tá lá em Fortaleza, mas ele é do interior do Ceará, chamado Semuaba. Um abraço aí pro povo de Semuaba também, né? Minha avó que mora lá também. Um abraço. Mas é uma grande honra, viu, poder falar sobre o pai, né? Como o Pagni foi falando, não é somente aquele que influencia, né? Mas aquele que ensina, que educa, que forma. Assim como São José, como você trouxe aí também. Aquele que conduz o filho ali pro caminho certo mesmo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os traços fortes que o nosso pai deixou em nós. Mas antes nós vamos com música. Vai cantar Recaída pra nós? Recaída, Recaída. É uma música muito em particular, que ela conta a história, né? É uma história de uma pessoa que ela tá ali, ela sabe que ela errou. E ela tem aquela sede, aquela vontade de voltar pro pai. E ela também precisa de ajuda. Então a gente vai cantar essa música, Recaída. Mandar essa música aqui pro pessoal lá de Aracruz, que tá todo mundo assistindo também. Deus abençoe vocês. Vamos de Recaída, então? Reginaldo Moraes, Recaída. É, eu recaí, não aguentei a pressão Perdi a vergonha na cara e mais uma vez fui de lata no chão E o tombo foi feio Ralei minha alma e pra levantar não vai ser fácil não A cabeça rodando, o ego mexido Amigo, vou lhe deixar de sobreaviso pra você e comigo Naquele lugar Pra reparar os danos que causei Com Jesus quero conversar E trago o texto aqui pra mãe também saber Que eu tô arrependido Que esse teu filho Erra, mas sempre volta Chora e chora Mas que sempre acredita Que é melhor morrer na verdade do que viver na mentira Muito bem, Recaída, Reginaldo Moraes Esse homem é bom na caneta também, viu, Fagner? Pelo amor de Deus Musicão demais Mostrei meu pai esses dias essa música aí Eixi, curtiu, curtiu, né? Curtiu Ai, gente Eu sou faceiro, eu sou suspeito a falar do seu pai, viu, Fagner? Tenho uma experiência muito bacana com o seu Wagner Inclusive mando um abraço também pra ele E pro meu pai, senhor Elias Torquete, que tá acompanhando Porque o pai do Fagner, né? Quando o Fagner começou a fazer o programa na rádio junto comigo O pai do Fagner, a gente fazia live Ele instalava o telão de madrugada no quarto Pra poder acompanhar, né? Então, assim, o seu pai, eu vejo um pai muito amoroso Muito presente E é aí que eu já quero entrar com você, né? Eu já tô respondendo por você Pelo amor de Deus Mas, assim, quais são as experiências que você traz? Aquilo que marcou na sua vida quanto filho Os traços fortes do seu pai, né? Como se construiu esse relacionamento de pai e filho Com essas marcas que seu pai deixou em você? Quais são essas marcas? Você já trouxe uma delas, né? Essa presença, né? Mesmo estando longe E ele se fazendo tão perto, né? Meu pai, ele não mede esforços pra estar junto Pra amar, pra cuidar Então, lá na época lá do programa E quando a gente fazia o programa E ele acompanhando Acordando cedo Dando o jeito dele lá pra poder estar junto E poder ali Vibrar com o filho, né? Então, essa presença O quanto é O quanto mexe comigo E o quanto Faz com que eu Eu entenda E experimente desse amor, né? Desse amor que ele Que ele tem por mim Vixe, quantas vezes Quando ele mandava mensagem ali Nas madrugadas, né? Que tava acompanhando Eu ficava falando Meu Deus do céu É coisa de pai, né? Então, essas marcas, né? Tanto essa presença É... Claro A música não tem como Não deixar de dizer da música Essa influência que Eu... Pô, eu cresci ouvindo ele cantar, né? Então, eu criança Ele fazendo barzinho, né? Então, eu criança lá Ouvindo ele cantar Então, quando eu escuto, né? As músicas antigas A que ele cantava Já me remete a... A essa... Aquela coisa Aquela admiração Pô, eu quero ser também Que nem meu pai, né? Aquele... Aquele bom orgulho, né? De se orgulhar mesmo Do pai que Deus me deu a graça De ter Então, é... Essas marcas vão... Elas vão construindo Vão nos moldando E vão fazendo com que a gente Até mesmo entenda Entenda Pô, como que é ser filho Quando a gente tem um pai Que nos ama Que mostra Que demonstra esse amor Que nos forma É... Fica fácil ali Você se colocar como filho Não, eu sou filho Eu tenho um pai Que me acolhe Que me ama Que me entende Então, essa compreensão, né? Esse estar numa família É... De ter um pai, né? De ter uma mãe Faz com que Eu entenda também o meu lugar, né? Na minha família Mas, sobretudo, o meu lugar Até mesmo ali no mundo, né? Então, nossa senhora É essa força Essa base Que dá a estrutura Pra ser aquilo Que a gente precisa ser Eu quero ser como meu pai Que frase forte, Fagner Eu acho que não existe Maior alegria no dia de hoje Pra um pai Ouvir isso de um filho Quero ser como o senhor E Dudu Eu quero ser como meu pai Quais são as marcas Que seu pai Na sua vida Deixou em você As recordações Que faz hoje você dizer Eu quero ser como meu pai Por isso É... É forte só de lembrar, né? Eu posso dizer Que meu pai Ele... Com a vida dele Ele... Ele me ensinou A ser um homem trabalhador Sabe? Ele me ensinou A trabalhar Não com palavras, né? Ó Você vai pegar essa inchada Que hoje É porque meu pai Como eu falei no início, né? Ele é lá do sertão, né? Do interior Chamado Semuaba Então ele foi criado, né? Ele... Ele tem nove... Com ele, né? São nove filhos aí Mas ele sempre foi criado Com... Com... Com essa questão Do trabalho mesmo, né? Sempre foi um homem trabalhador Então... É... Eu posso dizer que O meu pai Ele sempre me ensinou A ser um homem trabalhador também Eu lembro de uma vez Que... Eu... 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 Comecei a trabalhar Escondido do meu pai Olha aí Comecei a trabalhar Escondido do meu pai Eu era menor de idade, né? Comecei a trabalhar Escondido do meu pai lá Entregava água, né? No bairro lá E meu pai descobriu Sei que meu pai Ia ficar feliz Ô, rapaz Eu quero ver você trabalhando Mas nem agora não Eu quero ver você estudando Primeiro, né? Tempo certo Pra futuramente Você trabalhar Da maneira certa Exatamente E aí eu lembro Que aquilo me marcou Aquilo me marcou Porque... É... Depois disso Eu fiquei revoltado Com ele lá Mas óbvio, né? Tudo no tempo certo Né? Quando eu comecei A trabalhar de verdade Mesmo assim Depois de... Maior de idade, né? Ele sempre Perguntava Como é que tinha sido o dia Perguntava É... Como é que tinha sido No trabalho Enfim Preocupação E quando eu dizia Que não tinha sido Ó, pai Esse dia aqui Não foi muito bom Por conta disso Por conta daquilo Ele não Senta aqui Vamos lá Então beleza E ele começava A falar comigo Conversava A aconselhar Trabalha a si mesmo Trabalha a si mesmo Tem hora que você vai ficar Cabisbaixo Desanimado Mas bola pra frente Eu posso dizer Que meu pai Através do trabalho Ele... Ele costumava me ensinar Muito dessa forma E você que está em casa Qual a recordação Que você traz Do seu pai? Pensa um pouquinho aí Nós vamos Rapidinho Pro intervalo E... Nós vamos de música Com o Reginaldo O que você vai cantar Pra nós, queridão? Cantar aqui Uma música Me abra o teu querer Uma composição minha Que foi uma das primeiras Que eu fiz Nessa parte sertaneja, né? Vou cantar aqui Antes de você cantar Só um detalhe importante O Reginaldo, gente É filho adotivo Filho adotivo Daqui a pouquinho Ele vai trazer também A sua experiência De filho adotivo Que tem um detalhe Todo especial Pra você que é pai E pra você que é filho Reginaldo Já a gente volta Vou caminhar E o santo Maravilhas Senhor Realiza milagres em mim Pois o prazer é estar Te adorar Te louvar Pois espero e confio em ti O trabalho adotivo O trabalho adotivo é uma realização Porque não tem diferença Eu tinha o sonho de ter três filhos E hoje eu tenho um E ela vale por três Ela é muito especial Ela foi desejada Ela foi gestada No coração de Deus No coração de Nossa Senhora Ela foi Como podemos dizer Muitas crianças Não são gestadas nove meses Ela foi gestada quatro anos Então pra ser pai Ele tem que se preparar muito O pai adotivo Ele é Mais Eu falo que é mais do que o pai Porque tudo é especial Tudo é diferente Do que esse pai biológico O pai da adoção Ele é Podemos dizer que é um super pai Porque assim Muitas coisas A criança Vem Quando você recebe Ela vem A genética Na criança adotiva Ela vem Ela vai se assemelhando Com o pai Com a mãe Eu não Nunca pensei Que minha filha Seria tão igual Como a mim E a minha esposa O jeito de falar O jeito de pensar O jeito de me transparecer Quem ela é Até o temperamento dela É forte Que nem o meu E O pai adotivo É tudo de bom É tudo especial É uma coisa É uma dádiva de Deus Tanto como o pai biológico A ti meu Deus Elevo meu coração Elevo as minhas mãos Meu olhar Minha voz A ti meu Deus Eu quero oferecer Meus passos E meu viver Meus caminhos Eu sofrer Vamos cantar Pode cantar Junto A tua ternura Senhor Vem me abraçar E a tua bondade E a tua bondade infinita Coisa linda Coisa linda, gente Reginaldo Moraes Voltamos Segundo bloco Do nosso Canção Nova Sertaneja Histórias em mim Programa especial Do Dia dos Pais Vamos juntos Falar um Feliz Dia dos Pais Que faltou no começo Né, gente? Feliz Dia dos Pais Isso aí Estamos homenageando Você, pai Que também é filho Estamos trazendo Do nosso interior As nossas lembranças As marcas Que você, querido pai Deixou no nosso coração Quero antes De voltarmos então Para o nosso tema Agradecer o sócio evangelizador Você que ajuda essa obra Muito obrigado Por causa de você Nós estamos aqui Firme e forte Na evangelização Com o sertanejo E quero pedir também Para você que está Acompanhando o programa Que está com o seu pai aí Tira uma foto com ele E posta lá No seu store No seu Instagram E marca lá O arroba CN Sertaneja Marca aí Arroba CN Sertaneja Que nós vamos repostar Tá bom? Marca aí Com o seu pai Se você Eu estou longe Do meu pai Elias Não tem problema Pega uma foto aí Que você já tem tirada Com ele De repente O paizinho já até foi Já está morando com Deus Não tem problema não Você pega a foto E você marca lá Está morando com Deus Mas estou aqui Homenageando o paizinho Marca arroba CN Sertaneja Que nós vamos postar Vamos postar também Vamos postar Vamos postar Bora Reginaldo Quero falar um trem Ah não Vou falar uma frase Do papa aqui Que agora você vai falar Sobre aquele assunto Que ficou pendente Tá bom? Tá bom Fundinho musical Sem a graça Que vem do pai Que está nos céus Os pais Perdem a coragem E abandonam o campo Mas os filhos Precisam encontrar um pai Que os espera Quando retornam Dos seus insucessos Farão de tudo Para não admitir isso Para não deixar ver Mas precisam E não encontrar isso Abre feridas difíceis De curar Papa Francisco Que forte hein Realmente Todo filho Precisa Voltar para casa Voltar para o pai E precisa Dessa referência Desse colo O Dudu Ainda há pouco Né No primeiro bloco Falou sobre essa experiência De ser corrigido Pelo seu pai De ser colocado No seu lugar Muitas vezes Precisamos E as vezes É uma decepção Que a gente viveu E o papai vai lá Nos coloca para cima Com as palavras de ano Coragem meu filho Caiu da bicicleta Levanta de novo Vamos continuar Não é assim que o papai faz? Então está aí Essa experiência para nós Reginaldo Filho De um pai adotivo De pais adotivos Né Traz uma experiência Muito bacana Com três meses Três dias Três dias Conta para nós aí Como que é essa Como é essa experiência Como é para você Né Fábio Conta para nós Essa experiência De ser filho adotivo Hoje nós estamos Falando do dia dos pais Qual é o sentimento A partir daquilo Que você vive Com o seu pai O meu pai Ele sempre Né Desde que eu me entendo Por gente Ele sempre foi um O seu José Moraes Seu José Um abraço Seu José Um abraço Um abraço para o senhor Eu amo o senhor Ele sempre Ele sempre foi uma pessoa Muito pacata Ele sempre Tinha aquele jeitinho Ele tem aquele jeitinho Dele E a minha mãe Como ela é italiana Ela Ela fala 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 Quem é italiano Quem tem Pais italianos Sabe como é que é um italiano Mas toda vez Que ele Ele falava Uma coisinha Era aquilo ali E não tinha Volta Tem que fazer isso aqui E assim Sempre foi assim Dentro de casa E meu pai Sempre preencheu Essa lacuna As vezes o pessoal Pergunta assim Mas você como filho adotivo Você não Não tem nenhum tipo De coisa Não Nunca me faltou nada Nunca me faltou nada Dentro de casa Nunca me faltou Carinho Atenção Amor Comparações Essas coisas Comparações As vezes tinha até Uma pessoa que falava assim Mas você nunca Teve curiosidade De conhecer seu pai Biológico Nada De você Não É porque Sabe quando você sente Que está tudo preenchido Está tudo legal Está tudo bem Sim Então assim Eu agradeço muito a Deus Por essa coragem Que a minha mãe teve Na verdade A minha mãe biológica Ela morava Do lado de casa Olha só E ela saiu Sem avisar de ninguém Ela bateu lá em Minas E assim Minha mãe Ficou Minha mãe Ela ficou perplexa Ela falou assim Cadê o menino Cadê o menino Aí falaram para ela assim Tem que buscar em Minas Se você quiser E ela saiu Com a roupa do corpo Pegou o ônibus Que naquela época O ônibus era Dureza Sim Foi para o ônibus E foi lá me buscar Foi lá me buscar Chegou no hospital Pegou Com três dias de nascimento Pegou Comprou uma roupinha Botou e voltou Mas desde sempre Nunca tive nenhum problema Minha situação Graças a Deus É bem resolvida Nesse campo E quem olha para os dois Sim Fala assim Não É filho É filho Tranquilo É o amor Como que o amor Nos deixa parecidos E as recordações Que você traz Do seu pai Hoje fortes Que hoje Para você Eles se destacam É o meu pai Ele sempre foi Um homem muito musical Né Ele A gente tem até Os LPs lá em casa Hoje ainda Sério Tem Gilberto O primeiro disco Do Gilberto Gilmar A gente tem Então sempre ele colocava Também Meu pai ele toca Concertina Aquelas de cabeça de porco Que a gente fala E ele E ele era do avô dele Passou para o meu avô E passou para ele Então aquela Aquela sanfona Aquela concertina Ela é centenária Né Então ela tem muitos anos E ele é tão É tão engraçado Que você fala assim Pai que nota é essa aqui Ele não sei Né Eu não sei Parecendo eu É Não Olha Que nota é essa pai Não eu não sei Mas quem te ensinou Ah Seu avô me ensinou Desse jeito Eu toco Eu imito ele Tradição Né E é desse jeito E sempre ele Me acompanhando Né Do jeito dele Né Ele fala assim Que Quando ele olha Para um homem Que tem uma galinha Debaixo do braço E um violão Nas costas Pode saber Que né Ele Ele falando de mim Ele falando de mim Mas ele fala assim É uma coisa tão bem resolvida Ele fala assim Vai meu filho Vai Faz aí o que você tem que fazer Se é isso Sempre te abençoa Te encoraja Te põe para frente Sempre Sempre Que bacana Seu O nome dele Seu José Moraes José Moraes Eu queria que você cantasse Uma música Para ele Faz homenagem Para o seu pai Né E assim como Reginaldo Nesse momento Vai cantar Para o seu pai Eu queria que você Pai que está em casa Também recebesse Essa homenagem Reginaldo Como eu disse Filho adotivo Né Você que de repente Se casou agora Por uma situação Está impedido De ser pai Né Está aí Uma experiência Linda e preciosa O que te falta Reginaldo Nada Sou completo Tenho um pai Que me ama E me dá o que eu preciso Todo carinho E presença Receba Essa homenagem Pai Sem querer Ouvir suas palavras Pensando Como pudesse ser Se o invés De você Outro pai Eu pudesse ter Sem tentar Te entender Julgava Eu apenas Ser Mais um filho Nessa terra Sem um pai Pra me proteger Hoje Eu cresci E pai Eu me tornei Eu tenho um filho Igual a você Mas também Não sei o que fazer Sempre haverá Um momento Uma chance Pra recomeçar Relembrar O que passou Dando vida Ao que Restou Pai Eu te amo Mãe Eu te amo Também Eu sou como aquele Filho Que quer voltar Também Lindo a canção Receba Receba aí Pai Essa homenagem Com todo carinho Um bom pai Sabe esperar E sabe Perdoar Do fundo Do coração Certo Sabe também Corrigir Com firmeza Não é um pai Não é um pai frágil Complacente Sentimental O pai Que sabe Corrigir Sem desagradar É o mesmo Que sabe Proteger Sem se Economizar Papa Francisco Quero trazer Pra você agora Um VT Trazendo sobre Essa percepção Do homem Quando se abre A paternidade Confere aí Pai Se a montanha Pode se mover Pela fé Eu estou aqui Pro que der e vier Olha pai Eu quero estar Sempre contigo Filho Nós seguimos juntos O mesmo caminho Nem sempre será flor Mas pode ter espinhos Muito obrigado Por estar comigo Pai Somente Deus Conhece O nosso coração Ele sabe Também Da minha gratidão Vai ouvir você Lutar Anocianos É O pai não tem preço Que Deus te proteja Todo momento Em minhas orações E em meu pensamento Filho Eu vou dizer Eternamente Te amo Que bom que a gente segue Juntos com amor profundo Amor de pai e filho Contagiando o mundo O seu coração É meu verdadeiro abrigo Eu sempre falo Que a importância De estar passando De pai para filho É que em três gerações É Três gerações O que é para o senhor Como avô Como pai Estar fazendo essa experiência Isso é muito orgulho Para mim Muito bom Demais É um sonho realizado Quantos anos de cavalgar? Fazer 17 17 E a honra agora De juntar os amigos E a família É emocionante Coisa boa Tem que passar Aquilo que é bom É isso aí Passa coisa boa Pai Se a montanha Pode se mover Pela fé Eu estou aqui Para o que der e vier Olha pai Eu quero estar Sempre contigo Muito bem E continuando aqui Com os meus queridos Irmãos Consagrados Da comunidade Canção Nova Um fato Que vocês Perceberam Que ficou De seus pais Eu lembro de quando Eu ainda era criança Tinha por volta Dos meus seis Seis, sete anos de idade Eu lembro disso Com muita clareza Meu pai Meu pai tinha um fusca 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 meio bege Lembro até hoje Que um dia ele pegou E comprou um monte de sorvete Comprou um monte de sorvete Caixas de sorvete Colocou Ali no fusca Pegou eu e ele E foi E a gente foi Num bairro mais carente Da cidade Lá em Guararapes E a gente foi Nesse bairro Rapaz Aí juntou Aquela criançada Em volta do fusca E foi E o pai foi E a gente foi Para lá Para dar sorvete Para as crianças Olha que bacana E ali eu lembro Que aquela molecada Pegando sorvete Meu pai Dá o sorvete para ele E eu A criança Que nego Me empuxava Me empurrava E eu lembro Que naquele dia E eu assim Eu numa alegria Estava com ele Só que aí nisso O que que Eu lembro Que na medida Que eu entregava o sorvete Eu pensava assim Nossa Eu vou para o céu Ficou essa Ficou esse sentimento Dentro de mim Nossa Eu estou fazendo Uma coisa boa Uma caridade Acho que isso aqui Eu acho que eu vou para o céu Por causa disso Eu lembro que aquilo Eu tinha 6, 7 anos Eu não consigo imaginar O porquê De eu associar Aquilo Mesmo sendo tão novo Mas eu não tenho dúvida Que é É por conta Da presença Do meu pai Dos ensinamentos dele Mesmo ele não dizendo nada Ele não falou nada A gente vai fazer uma caridade A gente vai fazer uma Uma ação aqui Vamos ser solidários Não Botou o do fusca Encheu o carro de sorvete E foi lá Só que aquilo gravou Tanto na minha cabeça Falei Pô velho Eu estou É como se Na minha concepção De criança Quando eu estou Sendo um homem bom Porque eu olhava Para o meu pai E falava Nossa Isso aqui é muito Referência mesmo Olha que bacana E aí eu cresci Com essa Com esse pensamento De que Pô a caridade Meu pai Ele é muito prestativo Muito Aquela coisa De se doar Do serviço Do fazer pelo outro De não medir esforços Meu pai Ele trabalha demais Faz de tudo Então Eu já Naquela idade Eu fui associando O servir O estar A serviço O estar De prontidão Para o outro Para o bem do outro Isso Eu fui crescendo Com isso Como algo bom Como um valor Que até hoje Eu olho para trás E vejo O quanto Que foi importante Aquela semente Que foi lançada Ali naquele momento Que eu fui vendo No decorrer Do cotidiano Da convivência Com meu pai E hoje eu vejo O quanto isso é É importante Se Deus quiser Eu quero passar Isso também Para os meus filhos Essa mesma Esse mesmo legado Do serviço Da caridade Do bem Desse olhar Para o outro Como é bom Você olhar para o seu pai E falar assim Meu pai é bom Meu pai é bom Eu sou bom Como meu pai Meu pai é bom Dudu Fala aí O que que marcou Olha eu posso Um fato Partilhar De uma experiência Recentemente 2017 2017 Eu recebi Minha resposta Da comunidade Canção Nova Para ingressar Na comunidade E eu lembro Que eu fiz Dois anos De caminho vocacional Antes de entrar Para a comunidade E meu pai Ele falava Para o meu pai Comecei a fazer Caminho vocacional Aqui Ele é isso Você é fogo de palha Já já você está Deixando isso aí Vai seguir sua vida Mas aí o tempo Foi passando Fui fazendo caminho Vocacional E tudo mais E aí recebi a resposta Para ingressar na comunidade Sentei no sofá Com meu pai Com a minha irmã Com a minha mãe Com meu pai Só eles dois Na sala da minha casa Sentei e falei Olha Recebi a resposta Da comunidade Vou ingressar Próximo ano Em janeiro De 2018 E comecei a chorar Na frente deles Ali Olha só Comecei a chorar Porque Eu estava trabalhando Eu trabalhava E eu Já ajudava E queria continuar Ajudando ali Financeiramente Meus pais E aí eu chorando Peguei e falei assim Pai Será que eu estou sendo egoísta? Será que eu estou pensando Somente em mim? Né? Vou deixar vocês aqui Como é que vocês vão ficar E aquela coisa Aquele drama, né Dudu? E aí meu pai, né? Meu pai nunca foi te falar muito Ele era Assim Tinha a palavra certa, né? Como Como disse o Reginaldo O Reginaldo falou aí O pai dele Goze meu pai, rapaz Ele Ele olhou assim E falou Ele Macho Macho Como é que tu está sendo egoísta Se tu está prestes a doar Tua vida para os outros? Nossa Cara, quando ele falou isso Aquilo foi resposta de Deus para mim Eu vi um novo pai ali Daquele pai que falava, né? Que tudo aquilo era fogo de palha Naquele dia era aquele pai Que estava me apoiando ali Na minha vocação E dizendo Vai lá meu filho Me abençoando Eu acredito Me abençoando Exatamente Eu acredito Confio em você É minha gente Aguenta coração Eu quero Rapidamente também Me lembrei Uma coisa que ainda falava no comecinho Do programa Sobre essa experiência, né? Meu pai Como era bom estar com ele Não precisava ele me dizer Alguma coisa Mas o fato de estar com ele Me satisfazia, sabe? Então assim Muitas vezes ele ia para a roça A vida corrida De agricultor, né? E eu ficava doido Para ir com ele Ele não Às vezes não tinha condição De conversar comigo Porque era muito corrido Mas o fato de estar com ele Mas me dava uma alegria Que eu chegava de madrugada Em casa Todo sujo Por causa da roça Mas eu deitava na minha cama Numa felicidade Não tinha maior felicidade Do que aquela Que eu passei um dia Com meu pai Lembra até uma vez Que eu faltei a catequese Meu pai Não queria de jeito nenhum Que eu faltasse a catequese Mas a minha madrinha Era a diretora da catequese E viu que eu estava chorando Desesperadamente Ela falou Vai meu filho Hoje sua catequese Vai ser com seu pai E que dia precioso Estar com meu pai Só estar com ele Como é bom Você que ainda tem o seu pai Aproveite Aproveite essa experiência Talvez a sua Experiência com seu pai Talvez não seja tão boa Sempre é dia dos pais Mas hoje Está aqui Queremos mostrar a você Essas histórias De nossos irmãos Com seus pais Que viveram Experiências diferentes Umas dos outros Mas Em cada fato Vivido Construiu a pessoa Deles hoje Talvez você Como eu estava dizendo Não teve E nem tem uma história Muito boa Mas você não pode Ficar preso ao passado Toda ausência De amor paterno Pode ser hoje Suprido pelo amor De Deus Que é pai De todos nós E do qual Jesus Nos ensinou A chamar De pai Meu paizinho querido Nós já estamos Caminhando para o fim Do programa Mas antes Da gente sair Eu quero Brevemente Que vocês Possam me ajudar Ajudar quem está em casa Respondendo essa pergunta Bem brevemente Que nós só temos Cinco minutinhos Mas é importante Que a gente faça Que a gente traga Essa reflexão Deixa eu pegar aqui Que eu já me perdi No meio da papelada Pronto Achei aqui O que vocês diriam As pessoas Que não tiveram E não tem Uma experiência Positiva Como eu acabei De introduzir Na presença De pai Como eles Podem Podem conviver Com essa situação Sem ser uma ferida E um peso Em suas vidas Até gerar O ato de perdoar E não arrastar isso Para o futuro Eu sei que é uma pergunta Complexa Mas Temos pouco tempo De que forma? Olha Deus é pai E ele que Sendo Deus Quis vir Para o meio De uma família Pegando São José Como essa referência Eu digo para você Que não tem Essa experiência Com o pai Uma experiência positiva O caminho É Deus Ele enquanto pai De não ter medo De se abrir A experimentar Esse amor De Deus De Deus Que é pai Também Porque até mesmo Aquilo que é A experiência negativa Que porventura Você possa ter tido Com o seu pai Pode influenciar No seu relacionamento Com Deus Mas A partir do momento Que você se abre E se entrega Para viver Esse amor Esse infinito amor Que Deus Pai tem por você Olha Aí é como o Reginaldo Falou Tá tudo certo Tá tudo preenchido É ver que Embora Haja ali Uma ferida Mas ela não vai Não vai ser aquela ferida Que vai te causar Uma Uma dor Aquele sentimento negativo Te paralisar Muito pelo contrário Vai te levar A ir além Bacana Bacana Dudu Existem pais Que Demonstram Seu amor Sem dizer Eu te amo Talvez o seu pai Seja um desses Tá certo Muito bem colocado Ele demonstra O amor dele Trabalhando Se esforçando Colocando comida Na sua casa Talvez a forma De ele demonstrar Esse amor Seja desse jeito aí Do jeito que ele recebeu Talvez né Dudu Exatamente Mas assim Mas talvez você né Que tem um pai né E que não demonstra Não demonstra Nem dizendo Eu te amo Nem muito menos Com atitudes Na vida Olha eu posso dizer pra você Assim como o Fagner Trouxe também Olha O melhor caminho É o caminho do perdão Eu posso dizer pra você Sem sombra de dúvidas Né Temos muitos exemplos E aí posso até Dar uma dica De um filme aqui né Pode falar O filme é Eu só posso imaginar Assista esse filme aí Bacana Muito boa Recomendação Muito boa Agradeço Fagner Agradeço Obrigado Foi muito bacana Ter vocês aqui né Trouxe um Realmente uma Uma experiência bacana De sinceridade Com aquilo que a gente Vive com nossos pais É isso que a gente Queria mesmo Leveza e Verdade Obrigado Deus abençoe Amém Reginaldo Obrigado querido Deus abençoe Sua vida Santo Amém Obrigado Obrigado você Obrigado a todo mundo Da canção nova Obrigado você Por participar Aqui com a gente Porque esse programa Ele vem Foi providencial Que legal Porque o meu pai Ele Já compartilhei aqui Com meus irmãos também Que ele estava passando Por um momento Muito difícil De saúde E ver hoje Deus agindo na vida dele Botando ele de pé Já andando pra lá E pra cá Já fazendo as coisas Que ele gosta Isso não tem preço E esse programa Vem Pra assim Pra selar com chave de ouro Aquela cereja do bolo Né E agradecer a ele Por tudo que ele tem feito Na minha vida Senhor José Um beijo pra você Eu te amo E que Deus te dê Mais e mais Muitos anos de vida Eu falo com ele Ó Tem muita lenha Pra queimar ainda Hein pai Então vamos Isso mesmo Obrigado Reginaldo Deus abençoe Cada um de nós Possamos falar aqui O nome do nosso pai Mandar aqui um beijo Pra ele Já encerrando E Se Deus quiser Domingo que vem Nós nos encontramos Mais um Canção Nova Sertaneja Vai lá Dudu Pai Francisco Gomes Neto Diretamente lá de Fortaleza Feliz dia dos pais Te amo Você somente Você não é somente Uma referência De De pai pra mim Mas uma referência De um homem de Deus De um homem trabalhador E eu posso dizer Que eu tenho muito orgulho Em ser seu filho Viu Te amo pai Feliz dia dos pais Ô pai Feliz dia dos pais Te amo muito Muito obrigado Por Por cantar comigo Uma canção nova Te amo Eu não aguento Ver alguém chorando Do meu lado Pazinho Te amo muito Obrigado Viu Porque o Senhor Me deu o presente Mais precioso Que é a vida E Deus Te amo muito Feliz dia dos pais Eu Tenho o Senhor Como referência Pra mim O Senhor é o melhor Pai do mundo Te amo Seu José Germírio Claudinho de Moraes Te amo Você Foi um pai E é um pai Exemplar Pra mim até hoje Em todos os momentos O seu jeitinho Caladinho Mas quando fala Vem falando Verdades Trazendo certezas Ao meu coração Eu te amo muito pai Obrigado Obrigado por me ter Me colocado A disposição Da igreja Ele que foi um grande Incentivador Pai eu te amo muito Deus abençoe O Senhor Feliz Dia dos Pais Até domingo que vem Tchau, tchau Vamos consagrar os pais A Nossa Senhora O povo te chama Te ver com os olhos da fé Por isso ele coroa Mais bonito é saber Mais bonito é saber Quem tu és Não és Deus Ah, não és mais que Deus Mas depois de Jesus O Senhor Neste mundo Neste mundo Ninguém foi maior Neste mundo Ninguém foi maior Neste mundo Ninguém Foi maior Neste mundo Neste mundo Tño Neste mundo Obrigado.